Aí galera, retorno aqui que vai pra 277, esse cara entra embalado dessas retorninhas aí, acaba causando esse tipo de acidente, acabou a pressa, acabou tudo, o motorista retirando as coisas da gabine e indo embora. Eu sempre falo, cuidado gente, cuidado que esses retorninhos, esses trocinhos aí são traçoeiro, o cara a vez entra embalado, a vez nem entra tão embalado, mas é a carga, a carga puxa mesmo pra fora, eu tô cansado de falar isso galera. Pega devagar, ó, são 15 horas e 30 minutos, hoje dia 5 de setembro de 2015, domingo de tarde já, então aqui né, que vai pra Ponta Grossa, aqui o retorno, onde passa o contorno né, agora já tô na 277 aqui ó, E eu sempre falo gente, ali todo santo dia tem caminhão tombado, todo santo dia, praticamente todos os dias, cara, pô, será que o cara não, não vou falar nada, deixa eu tirar a casa, fique por vocês, analise por vocês, façam vocês as análises, Porque eu ultimamente só tenho levado pau, sabe, não posso falar nada que, é que eu tenho preconceito, que não sei o que, porque o cara de repente ia acontecer algum problema de família, que as vezes o cara, o cara não, não, eles acham que tem um jeito de defender as pessoas, Eu não tô falando o fato de, do acidente em si gente, quero que você deixe bem claro, porque amanhã pode ser uma foto do meu caminhão, um vídeo do meu caminhão tombado, o acidente ele sempre tá ali, Mas ali é questão de besteira gente, porque é um, é um anel, um anel que você, de contorno, aquilo ali é 30, 40 km por hora, o cara roda o país inteiro, vai me tombar num negocinho de retorno de velocidade de 30 km por hora, pô, dá licença né, sem comentários,